Starfield tá recebendo muito hate, mano, tipo muito, desproporcional, vocês não tão achando? E aí, eu sou o Patife, tudo bem? Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando ao redor de Starfield, né? Definitivamente um dos maiores lançamentos do ano, em questão de popularidade, em como a gente vem falando, né? A gente já vem conversando com Starfield há muitos anos e é óbvio que isso ia refletir de várias maneiras diferentes, né? A Bethesda forneceu o jogo antecipadamente, com cerca de 18 dias pra uma galera, né? Pra uma parte da mídia especializada, pra alguns produtores de conteúdo. E, sem querer, algum varejista, algum lojista vazou o jogo, tá? Então, ele deixou vazar a edição de colecionador, caiu nas mãos de um cara. E eles deixaram alguma loja, deixou vazar, tipo, várias mídias. E aí, teve um cara que comprou essas várias mídias, postou gameplay e começou a vender essas mídias, né? Então, inclusive, esse cara, ele tá sendo processado pela Bethesda, pela Microsoft e tal, por estar vazando esse conteúdo. E também, os vídeos de quem colocou os vazamentos no ar estão sendo derrubados das redes sociais. Twitter, né? Instagram, YouTube. Tinha aqui no YouTube também, tem praticamente todas as redes. E aí, essas contas foram banidas e as pessoas que postam correm o risco de serem processadas por quebra de direitos autorais, entre outros vários pontos aí, né? Antes de mais nada, deixa eu te falar. Eu não recebia cópia de review. Eu fico um pouco chateado quando eu não recebo, não por nada. Às vezes, as pessoas falam, ah, quer ganhar jogo de graça. Não, eu não teria o menor problema, né? Em pagar pelo jogo e tudo mais. O ponto não é esse. Mas dentro da minha linha de conteúdo, eu não receber o jogo antecipadamente me atrapalha um pouco. Vocês sabem que eu gosto de produzir guias, eu gosto de produzir dicas e segredos e tudo mais. E eu corri muito agora com o Baldur's Gate pra conseguir trazer uma base disso, né? Então, pra mim, me atrapalha um pouco. E o próprio Baldur's Gate também foi um problema, eu não recebi, mas eu já tinha comprado o jogo, né? As pessoas realmente entendem que um problema seria eu comprar o jogo, eu não ligaria. Eu realmente queria receber o acesso antecipado pra produzir meu conteúdo. Infelizmente, não recebi, eu fico chateado pelo meu conteúdo, mas entendo também que não faço parte aí do plano de marketing da Bethesda, né? Então, tá tudo bem, eu tô empolgado com o jogo, eu quero jogar. E eu vou correr pra trazer o melhor conteúdo pra vocês aí, conforme eu tiver o primeiro acesso, né? É uma pena, mas tá tudo bem. Bora que bora, ainda tem bastante coisa pra fazer. Eu tenho muita coisa pra trabalhar ainda, né? Mas, enfim, o grande problema não é a galera do Review, o grande problema é esses vazamentos. Então, essa galera foi e postou na internet. E aí é que a gente chega no determinado ponto, que é sobre esse vídeo, que é o Rage, que Starfield está recebendo dessa galera, né? E é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. A gente falando de videogame, ultimamente tá sendo muito caro, né? E tá sendo caro mesmo, ele pesa no nosso orçamento. Não dá pra comprar dois, três, quatro jogos por mês, é um absurdo, né? A gente tá falando, mesmo no Brasil, mas no mundo inteiro realmente pesa. Aqui é um pouquinho mais agravante, né? Fica muito caro pro brasileiro comprar os jogos, né? Mas a gente também tá falando de um produto que é caro no mundo inteiro. Então, todo mundo tá indo com cautela, né? O Starfield ainda, ele é meio que uma exceção, porque ele é day one no Game Pass, né? Então, ele não sai no antecipado no Game Pass. Se você quiser comprar pra jogar ele antes, você tem que ter o assinaturo do Game Pass e pagar, acho que é mais R$170,00 pra pegar um upgrade. Aí você pode ter a edição Deluxe e jogar desde o dia 31, senão você joga só no dia 6. De qualquer maneira, dia 6, é isso, acho que é dia 6, ele chega pra quem tem o Game Pass e já tá disponível pra galera jogar e testar e tirar as próprias conclusões. E eu, pô, acho que é um serviço que super vale a pena. Esse serviço de assinaturas, realmente, eles são bem rentáveis pra gente no final das contas, né? Mas o que acontece é isso, o jogo vazou e eu acho que, pô, quando você vai realmente comprar, né? E se você tá na expectativa de um jogo como esse, tá tudo bem você dar uma olhadinha, mano, que seja no vazamento, que seja no que for, pra você pelo menos ter uma noção, né? Antes de você fazer uma pré-venda e tudo. A gente sabe como as pré-vendas, elas são impulsionadas, né? São estimuladas pelas empresas. E eu acho só que se você quiser realmente, se você tá planejando comprar um jogo, é legal você ter o máximo de informação possível pra que você não perca dinheiro com isso, né? Mas aí vem a parada do que eu acho, só que também não dá pra gente basear 100% nisso, né? Eu vi o pessoal, a galera do vazamento, em especial, pegando o game, né? E, por exemplo, o cara vai... É engraçado, é engraçado, mas enfim. O cara tem um cara que desce num planeta de deserto assim e ele vai andando pro infinito. Aí tem uma hora, parece que o jogo são... É, o que... Como que o jogo funciona, né? Ele é mundo aberto, mas eles são vários mapas de mundo aberto. E são vários mapas, pelo que estão dizendo, muito grandes, tá? Então você entra no mapa e, tipo, mano, tem um planeta que tem o tamanho do mapa do Fallout. Ele é um dos muitos mapas de mundo aberto que você tem. Então a sua nave vai até o ponto X ou Y, você entra naquele lugar, você estaciona e ali você explora andando, né? Você não pode nem voar raso com a sua nave, porque no final das contas a ideia é que você explore andando mesmo. E tem uma hora que esse mapa acaba, né? Então, tipo, você não tem mil planetas pra ficar andando em círculos. Tipo, você não pode dar uma volta de uma ponta a outra e se encontrar, sabe? Tipo, não é assim que funciona, o que seria insano, né? Mas eles já tinham falado que muitos desses mundos iam ser vazios e tudo mais. Mas enfim, tem esse vídeo que o cara desce num deserto e aí ele sai andando. Ele vai embora. Ele anda, 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 anda. E é um planeta vazio, né? Eles falaram que só 10% dos planetas iam ser populados. E esse cara vai num planeta não populado, mano, e ele vai andando. Quando ele chega no final do mapa, o que acontece é que o jogo te dá uma opção. Então, ele fala, ó, acabou o mapa, você pode voltar pra sua nave, né? Pra ir pra outro lugar. Ou você pode gerar o resto do mapa. E aí você pode continuar andando à vontade. E aí o cara manda gerar o resto do mapa e anda mais uma porrada. E não tem nada. É areia e pedra, areia e pedra, areia e pedra, areia e pedra. Ele anda, 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 anda. Ele chega de novo e o jogo pergunta de novo. Ele manda gerar o mapa. E ele faz isso por muito tempo, assim, mano. E o boneco é isso. É terra, é areia e pedra, areia e pedra, areia e pedra. Enfim, já tava meio que avisado, né? Eles falaram desde o começo, ó, tem mil planetas, mas tem planeta que não tem nada. Tem planeta que tá vazio, não tá habitado, não tem nada. E esse cara pega esse planeta e vai andando infinitamente, né? É óbvio que isso envolve nas pessoas, né? Uma quebra de expectativa, né? Então a gente joga pensando que vai acontecer determinada coisa. E aí existe uma quebra de expectativa dentro do game. Porque não é bem assim que o negócio caminha quando você tá efetivamente jogando, né? O que, de qualquer maneira... De novo, primeiro que tava sendo avisado, primeiramente, né? Segundamente, mano, que é... É uma expectativa, é um pouco do que a gente vai, né? Mas já era uma quebra de expectativa. O problema da queda de expectativa que isso gerou é que a galera agora tá dando muito rage, cara. Tá dando muito rage no jogo, tá um pouco assustador. Eu tenho um shorts meu falando da dimensão do jogo. É um shorts antigo, vai fazer acho que uns 3, 4 meses que eu postei. Inclusive, eu acho que é reagindo a isso aqui. Cara, e agora os caras tão entrando... Hoje, mano, hoje e ontem, em especial, os caras entraram nesse meu shorts, mano. E tão dando muito rage no jogo. Tô dando rage em mim também, tá? Eu tô levando de tabela ali. Os caras tão entrando naquele shorts de mesa atrás, mano. Tão, mano, descascando o game, assim. Muita gente xingando o jogo. E me xingando, né? De novo, porque sobra de... Vem de tabela, né? Um monte de gente falando... Enfim, aquelas clássicas acusações de... Tá sendo pago pela Microsoft pra defender o jogo. Enfim, não joguei o jogo. Não sei como é que tá. Realmente, eu entendo a quebra de expectativa. Mas, por outro lado, também me pergunto qual que é essa expectativa, né? Qual que é a expectativa dos caras? Eu realmente tava pensando que todo deserto ia ser... Iam ser mil planetas completamente habitados com história infinita. Então, eu fiquei meio confuso. É sobre a questão de, né? Eu entendo o que gera quando você vê. Mas eu não entendo o que as pessoas estavam esperando no final das contas, né? Porque, ao que tudo indica, e pelo que o jogo prometeu, ainda tá sendo cumprido. Alguns mapas enormes, muita interação, muita exploração, o combate. Tudo isso tá muito dentro. Mas, mano, o Rage tá vindo muito forte, né? Então, de todo jeito, como eu falei, é óbvio que vocês têm que ficar de olho pra você não jogar o seu dinheiro fora, né? Pra você... Tem muito marketing envolvido nesse jogo. Porque, afinal de contas, é um lançamento gigante. Mas a gente só tem noção, né? De que, pô... De qual a nossa expectativa quando a gente vai pegar esse jogo, né? Você não cair muito nessa pilha. Tem a galera do Flame, que é uma galera que, mano... Que, pô, que ganha like, que ganha view com isso. Que dá risada, que zoa. Mas é que tem muita gente ali que tá nesse meio do Flame que é atropelado pela Flame War, mano. Tem uma galera que fica muito brava. Tem uma galera que fica muito chateada. Tem uma galera que fica extremamente agressiva, né? Então, mano, eu... Honestamente, se você é o cara do Flame, se você gosta de provocar, de zoar... Essa mensagem não é tanto pra você. Eu entendo o que você tá... Qual que é o seu ponto com a... Às vezes até num tom de brincadeira. Mas, mano, o problema são os caras que não são os caras do Flame War e que tão caindo nessa pilha de uma maneira extremamente nervosa, agressiva. Tem gente que eu dei... Tem gente, mano... Não, é... É... Review Bomb no Metascore, mano. Os caras criando mil conta no... 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 Como é que é o nome lá? No Metacritics. Pra dar zero no jogo. Mano, gente já falando que não vai comprar. Eu vi, mano, um vídeo de um cara jogando Xbox pela janela. Assim, é uma loucura. O bagulho tá uma loucura. E o salto que eu vim falar pra vocês se faltam acontecer é isso. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente receber o jogo. Pode não ser legal. Pode ser uma decepção. Pode ser injogável, que nem aconteceu com o Cyberpunk. Ou não. Ou pode ser legal. Pode ser dentro da sua experiência. Pode ser super completo. Eu, particularmente, mesmo com tudo que... Que eu vi, né? Desde os hypes. Desde esse vídeo que eu tô mostrando. As coisas mais antigas. E mesmo com os vazamentos, eu ainda entendo que dentro do que eu gosto numa experiência BTS desse jogo, aparentemente me oferece tudo que eu gosto de não falar. Tudo que eu gosto de não Skyrim. Então, eu mantenho meu hype. Meu hype não mudou. Eu queria estar jogando, né? Não tô jogando, mas assim que sair eu vou trazer bastante conteúdo e eu vou jogar bastante. Eu queria saber de vocês, cara. Os vazamentos, realmente... De novo, tomem cuidado, tá? Às vezes você pega um vazamento e aí a pessoa... Pô, não confia em ninguém que fala do jogo. Mas aí ele pega um vídeo de uma pessoa completamente desconhecida no Twitter fazendo um bagulho muito pontual e aquilo ali vira a base, né? E é muito engraçado também porque me lembrou muito aquele hate que o Spider-Man sofreu. Vocês lembram? O Spider-Man sofreu um hate que o pessoal ia até o final do mapa, né? Com o Homem-Aranha. Aí chegava lá no final, mano. O cara colocava no modo foto. Ele ia mais pra frente. Ele pegava um barco lá no final do jogo. Esse era engraçado também. Pegava um barco lá no final do jogo e filmava. E aí tinha um NPC que a cara dele era invertida, né? A cara dele ficava lá dentro, assim. Ele era um boneco bem... Que é só pra você ver bem de longe, assim, sabe? Aí os caras, mano, foram até lá e pegaram a câmera e colocaram a câmera nesse boneco, assim, pra dizer que todos os NPCs do jogo eram daquele jeito. E não são, tá ligado? Era muito específico que esse personagem fazia parte do final do cenário. Mas, enfim, então esse vídeo é pra trocar uma ideia, pra saber de vocês o que vocês acham e também levantar aí esse ponto de conversa com vocês, né? Como eu falei, eu sei que tem a galera do Flame, tem a galera que vai só xingar, tem a galera que vai falar que eu tô sendo pago por lá, Microsoft. Não, eu tô falando que eu vi esses vazamentos e, mano, de uma maneira muito honesta, eu olho e eu tô tranquilo ainda com o jogo que eu tô na expectativa de receber. Eu acho que o meu hype ainda tende a ser atendido, né? Eu acho que eu vou me divertir bastante e é um mês que, mano, os caras vão vir num mês nervoso porque tanto o Baldur's Gate quanto o Armored Core estão insanos, eu tô apaixonado pelos jogos. Isso que eu vou deixar o Sea of Stars passar. Eu acho que o Sea of Stars eu tô pensando em jogar lá no final do ano, lá nas minhas férias. Mas, enfim, eu quero saber de vocês. Comenta aí o que vocês acharam e se vocês tiverem algum conteúdo em específico, eu vou testar ele no Rogalai também. Vamos ver toda a funcionalidade do jogo. E, enfim, quero saber aí o que vocês acharam dessa bagunça, vocês viram esses vazamentos. O que vocês acharam? Você não viu também? Eu recomendo que você não veja, não. Se estiver muito curioso, procura, não tá difícil de achar. Mas eu acho que o cara filmou a tela com o celular em pé, assim. É um terror, né, mano? Mas tem os vazamentos aí na internet pra você que estiver curioso. Honestamente, eu não vi nada do que eu espero do jogo ali. Eu só vi essa galera realmente forçando o meme, né? Forçando o hate. Mas eu queria, de novo, saber a opinião de vocês. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever pra mais conteúdo. Obrigado pelo carinho. Nesse final de semana os vídeos foram muito bem. E em breve, aí, livezinha, eu tenho alguns conteúdos de Starfield que eu quero fazer o react ainda antes do jogo lançar que vem essa semana, hein, mano? Final de semana eu vou jogar até meu dedo cair. Espero eu. Veremos. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.